Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Tuts, 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 quero um beijo Tuts, 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 quero um beijo Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero bem Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Não fique pensadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um gator, em casa é gostosinha Mas fora um bato com vergonha Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero um beijo Quero um beijo A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não, não